Essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você, Jesus Essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você, Jesus Apareça, que o teu nome cresça, enche este lugar, enche este lugar Apareça, que o teu nome cresça, vem me incendiar, vem me incendiar Olá meus queridos, tudo bem? Quem fala aqui é Jody Cavilha, seja bem-vindo Avocado, você que chegou pela primeira vez, seja bem-vindo Não esqueça de se inscrever, isso, se inscreve agora mesmo Para toda semana você estar visualizando nossos vídeos E ativa as notificações para que toda semana também o YouTube possa estar notificando você Com esse barulhinho, dizendo que chegou novo vídeo, ok? Não deixe de deixar teu like que é muito importante para nós Ah, essa semana eu lancei um novo single Sim, o single da música Lava o meu ser Vem e lava com teu sangue e camere-se Cubre tudo o que tu queres em mim Purifica o meu ser Em espanhol, que é no meu idioma Lava-me-ser Você pode encontrar esse single em todas as plataformas digitais No Deezer, no Spotify, no Google Play Em todas as plataformas da tua preferência, ok? Então, desta vez eu estou aqui acompanhado de uma turminha maravilhosa Que são meus amigos Desta vez eu tenho aqui o Luan, que é Ministro de Louvor, ok? Você pode chamar ele Ele faz parte do Ministério Terceiro Dia Isso, você já deve ter ouvido já Amanda, Leila Essa galerinha aqui também faz parte, né? Então, ele é do Terceiro Dia Ele é Ministro de Louvor, ok? Então você pode chamar, agendar com ele Entre em contato através do Instagram dele, ok? Eu também tenho a Quezinha Gente, a Quezinha sempre está com a gente, né? É uma grande mezzo Porque essa menina vai lá em cima, ela desce também, né? Embora algumas preferências dela de fazer o contra-alto Então, eu tenho aqui a Quezinha Que é Ministro de Louvor Canta em Casamentos também, ok? Então você pode chamar Olha que voz maravilhosa Ela já ganhou vários concursos Então, eu te indico ela E também tenho a Lorena Lorena acabou de lançar um novo clipe Sim, acabou de lançar um novo clipe Se eu fosse você, daria uma olhadinha lá Segue ela lá no Instagram também O Instagram dela é esse daqui, ok? E para finalizar, nós temos aqui o Gabriel Vocês já conhecem o Gabriel? O Gabrielzinho já gravou com a gente vários vídeos Então, você pode seguir ele também Ele é Ministro de Louvor Aliás, ele está lançando um novo CD Acho que é EP Enfim, você segue ele Segue essa turma Me segue O meu Instagram é Arroba Yodicavilha Yodicavilha O Projeto Focado Tá bom? Então, dá uma olhadinha aí Como ficou Essa casa é sua casa Nós deixamos ela pra você Jesus Essa casa é sua casa Nós deixamos ela pra você Vem, Jesus Apareça Que o teu nome cresça Enche este lugar Enche este lugar Apareça Que o teu nome cresça Vem, Deus 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 Essa casa é sua casa Nós deixamos ela pra você Jesus, essa casa é sua casa Nós deixamos ela pra você Jesus, apareça, que o seu nome cresça Enche este lugar, enche este lugar Apareça, que o seu nome cresça Vem me incendiar, vem me incendiar Essa casa é sua casa Nós deixamos ela pra você Jesus, essa casa é sua casa Nós deixamos ela pra você Jesus, apareça, que o seu nome cresça Enche este lugar, enche este lugar Apareça, que o seu nome cresça Vem me incendiar, vem me incendiar Essa casa é sua casa Nós deixamos ela pra você Jesus, essa casa é sua casa Nós deixamos ela pra você Jesus, apareça, que o teu nome cresça Enche este lugar, enche este lugar Apareça, que o teu nome cresça Vem me incendiar Vem me incendiar Então, vocês viram Se você for um baixo Você pode fazer da voz do contra-alto uma oitava Lá em baixo Não esqueça de se inscrever Ative as notificações E se inscreva lá no Vocato Lá no Instagram Ok? Amo todo mundo vocês Até mais Tchau 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 Tchau